Olá, meu nome é Luiz Torso, como todos já me conhecem, estou aqui apresentando uma aula de hoje, é sobre o transistor Darlington. Eu vou apresentar aqui ao lado, ao meu lado aqui, na parte gráfica que vocês estão vendo aqui, à minha direita, vocês estão olhando o gráfico de um transistor, aonde eu tenho dois resistores, eu tenho dois transistores bipolar e um diodo. Esse transistor pode ser tanto o NPN como o PNP. Então, se vocês observarem o segmento desse gráfico, onde irei apontar tópico por tópico sobre ele, além de sua base, coletor e emissor, vocês irão entender como é que funciona esse componente. Após a apresentação no gráfico, irei apresentar para vocês algumas outras teorias sobre ele. Ok? Aguarde só um momentinho. Para concluir a aula aqui, irei demonstrar agora o transistor Darlington PNP. A configuração gráfica dele demonstra que os dois transistores com a seta apontada para dentro são PNP. O diodo modificou de posição, agora o anodo está ao coletor e o catodo ao emissor. Os resistores permanecem na mesma posição e as ponteiras agora inverteram. Agora a ponteira vermelha está na base e a ponteira preta vai tocar nos dois terminais que são coletor e emissor. Aplicando a ponteira preta no coletor e a vermelha na base, deflexão para a direita. Aplicando a ponteira preta no emissor, a deflexão com a resistência maior, mas vai à direita, mas com a resistência maior do que a base coletor. Se eu aplicar a ponteira vermelha no emissor, a deflexão vai para a direita com a resistência próxima, idêntica à do base coletor. Se eu aplicar a ponteira preta no emissor, aonde eu vou agora modificar aqui, a ponteira preta no emissor e a ponteira vermelha vai ao coletor, não haverá deflexão, terá que ficar parado no infinito. Se eu aplicar a ponteira vermelha no emissor, haverá uma deflexão, como já foi dito, o diodo aqui. Agora, se eu inverter, botar a ponteira preta na base e a ponteira vermelha no emissor e fizer a configuração, aparecerá a linha resistiva aumentando a escala para X1K. Então, aqui eu tenho a deflexão da ponteira no sentido inverso devido aos resistores. A outra medida, vocês já viram que dá o sentido direto, aonde aparece a medida correta. A medida da ponteira vermelha para o emissor apresenta aquela resistência. Se eu inverter, eu tenho que aumentar a escala, aonde aparecerá esses dois resistores aqui, certo? Então, aqui conclui-se a aula de transistor d'água, agora iremos passar para os vídeos, aonde irei mostrar para vocês os componentes fisicamente e como vocês podem detectar alguns defeitos, como curto, fuga e outros elementos. Reconheça também alguns códigos, ok? Sempre visualizar que quando o transistor fisicamente é idêntico, mas o código dele pode se diferenciar entre a linha de configuração. Então, você vai ter que observar isso. Se você fizer uma medida e ele não bate com a configuração de um transistor comum, bipolar comum, observe o código dele, verifique o datasheet para confirmar se é DARTON ou não. Tá ok? Então, vamos agora a medida do transistor na prática. Então é isso. Vocês observaram que eu demonstrei cada ponto desse componente sendo medido. Esse foi o DARTON do PNP. Obviamente, também faz parte da configuração DARTON do NPN. Mas quis apresentar aqui para vocês, através desse gráfico, como vocês podem fazer uma aferição simples nesse componente. Após esses vídeos desse gráfico aqui, estou apresentando para vocês também o vídeo do componente físico, tá ok? Aonde vocês irão compor o conhecimento total dessa linha. Agora que finaliza a linha de DARTON. Obrigado! Obrigado!